Boa noite a todos, queria agradecer pela presença dos meus amigos, dos amigos da minha esposa, dos meus parentes, da minha mãe, dos meus primos que vieram de longe, alguns cansados, mas estão aqui para nos recusarmos na presença do Senhor, por esse dia que ali ao qual eu estava sentado, eu senti a presença de Deus aqui muito forte, o Espírito Santo tomando conta dessa celebração, dessa festa, dessa alegria que é estar aqui, reunidos em nome dele, é difícil tomar a palavra, para mim é difícil, mas eu me orgulho por ter uma esposa ao qual eu estava do meu lado, que tem sido minha companheira, fiel, fiel a Deus em primeiro lugar, que tem sabido enfrentar os problemas diários que todos nós enfrentamos, não é? Mas com alegria e com força de Deus, nós estamos aqui. Quero ler um texto breve da palavra de Deus, só para complementar essa reunião. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como a uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe a você, lá do santo lugar onde vive. É um privilégio para mim, realmente, ter a Miriam como minha companheira. Eu agradeço a Deus todos os dias e hoje é uma alegria estar aqui. Espero que vocês aproveitem a noite e que seja um dia marcante para nós todos. Se Deus quiser e Ele quer, nós teremos outros anos aqui, juntos com vocês e com ela também. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de pedir ao meu líder anterior, antecessor, que viesse tomar a palavra aqui. O primeiro líder, o pastor Ronaldo. Tome a palavra, por favor. Tome a palavra, por favor.